Olá pessoal, você que está nos acompanhando pelas páginas da Alternativa TV e também do Jornal Imparcial. Estamos aqui no pavilhão Marcelo Tota, onde os feirantes fazem a feira de domingo aqui. E o Carlos, que é representante dos produtores rurais dos feirantes, veio até a gente e bateu um papo com a gente, reclamando na questão da obra que está sendo feita aqui no pavilhão Marcelo Tota. Então, a gente faz parte da comissão de organização da feira. Nós estamos em cinco, organização da feira. A gente comunica com eles e a gente repassa com os feirantes todos, entendeu? Só que no momento ninguém comunicou nada. Ninguém falou nada que ia fazer isso ou aquilo. A gente tem uma ciência de falar, ó, talvez domingo não tenha feira, entendeu? Vai ser assim, assim, não falaram nada. Pegou todo mundo de surpresa, você entendeu? Melhoria para a feira, que já fomos conversando. Conversei com o Nunes, o Celso conversou com o Nunes também, a respeito de uma afiação que não tinha, a respeito de água que no barracão não tem, você entendeu? Em relação aos banheiros, que foi a única coisa que eles arrumaram, foi a chave do banheiro ali, que é para ficar só para o feirante usar, você entendeu? A frente aqui do que sai das jeremias. Tem um espaço que a gente criou ali, que é para a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o SAMU. E antigamente a gente tinha os cavaletes para cercar, para não deixar o pessoal parar. Agora, todo domingo tem que brigar com o pessoal, que param ali, não respeitam. Por quê? Não tem guarda, não estou dizendo mal dos meninos da guarda, são ótimas pessoas quando estão aqui, procuram ajudar no melhor jeito, você entendeu? Só o que tem? Promessa. Ah, vamos para uma viatura, quatro horas da manhã aí, vai ficar até o meio-dia. Mentira, não vai, não vem. Eles vêm aqui, quando eles passam, é 40 minutos e vão embora, você entendeu? E é todo domingo que tem confusão. É gente tentando assaltar o barraqueiro, é o pessoal que fica daqui, você entendeu? Todo domingo, todo domingo tem confusão. Uma das reclamações é o tempo hábil, se realmente vai conseguir ser feita a feira no próximo domingo. Essa é uma das reclamações dos feirantes, que também não foram avisados dessa obra. E a outra reclamação é se há necessidade de arrancar o concreto para ser colocado as pedras portuguesas aqui no pavilhão Marcelo Tota. E nesse momento, a máquina Bobcat está recolhendo os entulhos com o caminhão caçamba e os produtores esperam que no próximo domingo essa obra possa ficar pronta para que eles possam voltar a fazer a feira aqui no pavilhão Marcelo Tota, no Largo São Benedito. Romulo Alfenas, para as páginas da Alternativa TV e do Jornal Imparcial. Música